Houve um tempo em que eu não podia escutar A tua voz a me chamar Mas a palavra em teu perdão veio curar Meu coração pra te adorar A vitória do Senhor já curou minha ferida A vitória do Senhor já chegou na minha vida Confiei em tua palavra e ela não me enganou Se hoje eu posso ser feliz É vitória do Senhor A vitória do Senhor já curou minha ferida A vitória do Senhor já chegou na minha vida Confiei em tua palavra e ela não me enganou Se hoje eu posso ser feliz É vitória do Senhor Hoje eu posso ouvir a voz do meu Senhor Que me chamou para adorar O inimigo meu Jesus já derrotou Para a vitória me entregar A vitória do Senhor já curou minha ferida A vitória do Senhor já chegou na minha vida Confiei em tua palavra e ela não me enganou Se hoje eu posso ser feliz Se hoje eu posso ser feliz É vitória do Senhor A vitória do Senhor já curou minha ferida A vitória do Senhor já chegou na minha vida Confiei em tua palavra e ela não me enganou Confiei em tua palavra e ela não me enganou Se hoje eu posso ser feliz Se hoje eu posso ser feliz É vitória do Senhor É vitória do Senhor Do Senhor É vitória do Senhor É vitória do Senhor É vitória do Senhor